Você considera a Paulista um ponto turístico? Eu acho fantástico por causa dos prédios, você vê a fileira de prédios. Eu acho o MASP. Porque referência, né? Quando você pensa em São Paulo, você pensa no MASP. A Avenida Paulista. E eu também do Paulista. A Avenida Paulista, Parque Virapuera. O Anseio Histórico de Ipiranga. A Avenida Paulista. Na Estação da Luz. É, eles são muitos. E certamente, alguns desses pontos turísticos de São Paulo estão estampados aqui, na Vista Sampa. Era um nicho mal atendido, porque a cidade tinha muita coisa legal, tinha muita coisa linda, mas não era explorada. Então a gente começou a fazer fotografias, a fazer estampas exclusivas, mostrando esse lado de São Paulo como se fosse uma janela para a cidade diferente, um novo olhar para a cidade de São Paulo. A loja fica em uma das mais movimentadas ruas da capital paulista, a Teodoro Sampaio. E para quem acha que apenas os turistas procuram algo que represente São Paulo, está enganado. Muita gente de São Paulo mesmo, por ser uma coisa que não é aquela coisa, fui para a Bahia, lembrei de você, quando você faz uma viagem, leva só uma coisinha que você lava duas vezes e depois já estraga e joga fora, a nossa marca a gente preza muito pela qualidade de tecido, uma qualidade de corte e em umas estampas exclusivas. Então, muito paulistano, assim como eu, quando vi pela primeira vez uma estampa de São Paulo nesse sentido, eu fiquei apaixonado, porque eu falei, cara, que incrível, a gente tem, parece vergonha de mostrar São Paulo, mas é porque não tinha nada mostrando São Paulo como poderia mostrar. Um ponto turístico que o Rodrigo curte? Como todo bom paulistano, eu não sou de pontos turísticos, porque a gente sabe que quando mora numa cidade, a gente acaba não visitando. Eu morei em Paris quatro anos, eu devo ter ido na Torre Eiffel uma vez, porque foi que eu tive que acompanhar alguém que estava lá visitando, que a gente sempre fala que vai depois. Então, São Paulo é mesmo assim também. E o mais engraçado de São Paulo é que eu vejo assim também, que a gente não quer mostrar os pontos turísticos, só o MASP ou só a ponta estalhada. A gente tem lugares que são fotos, às vezes, um lugar que ninguém viu, por exemplo, a nossa estampa mais utilizada, que a gente mais faz sucesso, é essa aqui do Parque do Ibirapuera. É uma foto que quem não conhece o Parque do Ibirapuera nem reconhece, entendeu? É um canto de São Paulo. As pessoas, de repente, imaginam São Paulo só aqueles cinzas, só os prédios. Não é. São Paulo é isso aqui também, São Paulo é isso aqui é natureza, isso aqui está no meio de São Paulo. O dono da loja é apaixonado por fotografia e empreendedorismo. Ele investiu, mas sabe que empreender exige empenho. Eu tive que praticamente inventar uma roda, que nem é sempre o que eu recomendo às pessoas, mas é o que aconteceu comigo. Então, por isso até o apoio do Sebrae foi muito bom, porque às vezes eu ficava inventando uma roda atrás da outra, sendo que já tinha muitas prontas. Então é legal você ir atrás de alguém que já tem esse conhecimento e pode te direcionar ao caminho. Então muitas coisas eu aprendi e diminuiu o meu risco e também o meu investimento em coisas banais que eu já perdi dinheiro por causa disso, né? Está bem longe ainda de atingir o objetivo que eu quero, mas a gente chega lá um passinho de cada vez. Altos e baixos. O comércio é assim. Tivemos prestes a fechar, mas aí foi aquela coisa que todo empreendedor tem que fazer. Ele observa, tem que ver os dados, ver onde está o problema e foi o que eu fiz. A gente estava em meados de outubro, eu olhei para o faturamento, para como estava, tive que tomar uma decisão ali. Ou a gente fechava ou revolucionava. Então eu tomei uma decisão, aí eu falei, vamos revolucionar. Muita gente pensa que a maior dificuldade é dinheiro, né? Que o maior pecilho para conseguir uma marca ou para conseguir um negócio, para ter esse problema, é dinheiro. Eu vou te dizer que não é. Eu já tinha ouvido isso de pessoas mais experientes e realmente hoje eu confirmo que não é. Dinheiro, se você tem uma boa ideia e você quer ir atrás, você consegue. Pessoas que vão apoiar você nesse projeto. A grande questão que eu vejo, a maior dificuldade é a falta de conhecimento. E para esse amante da cidade de São Paulo, que já viveu na França, vale a pergunta. É mais fácil empreender em São Paulo ou em Paris? É mais fácil empreender em um lugar onde você se sinta à vontade e que você queira fazer aquilo mesmo. Porque o empreendedorismo independe de onde você está, ele tem que estar dentro de você. Legenda Adriana Zanotto